Amanhecer E o desespero mais uma vez te fez sofrer Lembrando das promessas que Deus fez pra você Mas nada aconteceu, nada aconteceu Amanheceu Tudo ainda está do mesmo jeito Dores, aflições dentro do peito Mas lhe digo pra você que ainda tem jeito Deus está olhando pra você Espere No momento certo Ele vai fazer Basta você crer Deus tem o melhor pra você Você vai viver Tudo que Deus preparou pra você Ainda que seus olhos não consigam ver Deus irá fazer Deus irá fazer Você vai viver As promessas que um dia Deus te fez Espere Espere Aguente Só mais uma vez Você vai viver Você vai viver Você vai viver Amanheceu Tudo ainda está do mesmo jeito Dores Dores, aflições dentro do peito Dores, aflições dentro do peito Mas lhe digo pra você que ainda tem jeito Deus está olhando Deus está olhando pra você Espere Espere No momento certo Ele vai fazer Basta você crer Deus tem o melhor pra você Você vai viver Você vai viver Tudo que Deus preparou pra você Tudo que Deus preparou pra você Ainda que seus olhos não consigam ver Deus irá fazer Deus irá fazer Você vai viver Você vai viver As promessas que um dia Deus te fez Espere Aguente Só mais uma vez Você vai viver Você vai viver Você vai viver Basta você crer Basta você.. Basta você..